Com a razão, deixar o coração de lado, porque o coração ele se empolga. O problema do babão é que ele deixa o coração sempre estar à frente da razão. E aí não tem discernimento do que é o Ceará hoje. O Ceará hoje é um grupinho fechado, é uma safi lisa comandado pelo senhor Evandro, o senhor Robson e o senhor João Paulo, é apenas um laranja que está lá dentro. Quer provar o contrário? Então faça, João Paulo. Prove ao contrário. Bote para fora o BC, contrate uma equipe de scout, contrate uma equipe de futebol, bote um bocado de postema para fora, faça uma mudança geral lá em Carlinhos Alenca Pinto, abra um clube para o torcedor, crie um projeto a médio e longo prazo. Aí eu vou dizer, cara, estou lhe apoiando, você não tem nada a ver com o Robson, mas você vier com um papinho que não tem nada a ver com o Robson e faz tudo o que o Robson faria, meu irmão vai enganar outro.